Você já se pegou pensando demais no futuro, preocupado com o que pode acontecer e, por isso, perdeu a alegria do presente? Isso é mais comum do que você imagina. Muitas vezes nós ficamos tão presos em pensamentos sobre o que pode dar errado ou o que precisamos fazer amanhã que nós esquecemos de viver o momento que está acontecendo agora. Eckhart Tolle, em seu livro O Poder do Agora, nos ensina uma lição muito importante. O presente é tudo o que realmente temos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Quando você fica ansioso pelo futuro, você está se deixando levar por coisas que ainda não aconteceram. Isso cria um sofrimento que não precisa existir. É como se você estivesse carregando um peso desnecessário, mas ao focar no presente você consegue aliviar esse peso. Dizer isso é muito fácil, mas na prática, como fazer isso? Primeiro, é importante respirar fundo e sentir o momento. Preste atenção nas pequenas coisas. O som ao seu redor, as cores, os cheiros. Isso ajuda a sua mente a se acalmar e voltar para o presente. Outro ponto importante é entender que o futuro é incerto. Nós não temos controle sobre o que vai acontecer amanhã. Nós temos controle sobre o agora. Então, em vez de gastar a sua energia com preocupações sobre o que pode ou não pode dar errado, use essa energia para viver o que está acontecendo nesse exato momento. Faça o seu melhor hoje e o amanhã cuidará de si mesmo. Eckhart Tolle também fala sobre a importância de aceitar o presente como ele é. Muitas vezes nós resistimos ao que está acontecendo agora, porque nós queremos que as coisas fossem diferentes. Só que essa resistência só cria mais sofrimento. Aceitar o presente não significa que você deve se conformar com situações ruins, mas sim que você deve enfrentá-las com calma e clareza e sem se deixar levar pelo medo do futuro. Uma dica prática é começar a perceber quando a sua mente está fugindo para o futuro. Quando isso acontecer, traga gentilmente o seu foco de volta para o agora. Pergunte a si mesmo. O que eu estou fazendo nesse momento? Como eu posso fazer isso da melhor forma possível? Aos poucos você vai perceber que quando você vive o presente, a ansiedade e o sofrimento pelo futuro começam a desaparecer. A essência do sofrimento humano está no fato de que frequentemente nós procuramos respostas, procuramos validação, procuramos amor fora de nós mesmos, sem perceber que tudo o que precisamos está dentro de nós. O desconforto é algo inevitável, mas o sofrimento é uma escolha que nós fazemos, baseada nos nossos pensamentos. Existem dois tipos de sofrimento. O medo, que vem das preocupações sobre o futuro, e a dor psicológica, que vem dos pensamentos negativos sobre o passado. Esses dois tipos de sofrimento não vivem no presente, mas eles se alimentam das nossas memórias do passado ou das expectativas do futuro, nos aprisionando numa prisão mental. A chave para acabar com o sofrimento é entender que nós não somos os nossos pensamentos. O verdadeiro eu não se limita ao que nós pensamos, mas é algo muito maior e infinito. A maioria de nós foi condicionada a acreditar que a nossa mente é quem nós somos, e que o nosso passado define o que seremos para sempre. Mas os nossos pensamentos sobre nós mesmos são apenas uma construção do ego, que faz de tudo para se proteger. Quando nós nos apegamos a esses pensamentos, nós nos tornamos prisioneiros, acreditando que eles definem a nossa identidade. No entanto, quando entendemos que não somos os nossos pensamentos, nós nos libertamos dessas crenças limitantes. Para nos desvincularmos dos pensamentos obsessivos, nós precisamos praticar duas coisas. Primeiro, observar nossos pensamentos sem julgá-los, apenas como nuvens que passam pelo céu. Ao fazer isso, nós nos estabelecemos como algo além da mente, separados dos pensamentos. Não devemos julgar os pensamentos, mas sim observá-los, e depois deixá-los passar. Ao fazer isso, nós começamos a perceber que nós não somos a nossa mente, mas sim a consciência que experimenta essa mente. Segundo, nós devemos estar conscientes do momento presente, do agora. Isso significa prestar atenção em tudo ao nosso redor, no nosso corpo, nos sentidos, sem julgar ou tentar mudar nada. O agora é tudo que nós temos. Não existe passado ou futuro, além das nossas memórias ou expectativas. Quando nós vivemos no presente, o sofrimento deixa de existir. O poder do agora reside na consciência plena do momento, onde o sofrimento não tem espaço. Portanto, da próxima vez que você sentir a negatividade se aproximando, pergunte-se, Eu estou presente? Essa simples pergunta te trará de volta ao presente, onde o sofrimento não existe. Em resumo, viver o presente é a chave para parar de sofrer pelo futuro. Ao praticar a presença, você encontra paz e clareza, e a sua vida se torna mais leve. O futuro ainda está por vir, mas o agora é o que realmente importa. Lembre-se, o presente é o único momento que você tem. Cuide dele e ele cuidará de você. Então, se você quer transformar a sua vida, comece a viver o presente agora mesmo. O poder do agora está em suas mãos. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para pessoas como você, pessoas que querem expandir a consciência. Assista mais vídeos, porque vale muito a pena. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até!